Professor, mas por que o senhor tem essa bagagem toda e por que o senhor está passando isso adiante? Não tem motivo para fazer isso. Vamos lá? Deixa eu contar para você. Para você, coisa de mineiro. Deixa eu contar para você. Primeiro motivo. Tem muito mercado. Tem muito mercado de atuação. Os peritos avaliadores de imóveis. Por mais que eu tente fazer uma reserva de mercado e segurar todo o mercado para mim, eu não vou conseguir atuar. Em Belo Horizonte eu não consigo abarcar 100% das avaliações que existem aqui. É humanamente impossível. Tem muito mercado. Por mais que eu forme peritos avaliadores, ainda vai ter muito mercado, muita demanda para muita gente fazer trabalho. Segundo motivo. Tem pouquíssima informação a respeito de avaliação de imóveis hoje em dia. Ninguém conhece profundamente a avaliação de imóveis e passa essas informações, seja presencialmente ou seja na internet. Como eu falei com vocês, às vezes eu vou fazer palestras em faculdades e os coordenadores dos cursos não sabem o que é avaliação de imóveis. Nem sabem que essa atividade faz parte da habilitação profissional do engenheiro do arquiteto. E tem muita informação errada sendo jogada na internet. Então isso, além de pouquíssima informação, o terceiro motivo. Eu vejo muita informação errada, muita informação de péssima qualidade sendo jogada na internet. Isso faz com que as pessoas deixem de aproveitar as oportunidades. Então vamos lá. Você é engenheiro civil, você é arquiteto, você pode ser corretor de imóveis, técnico de edificação, você tem habilitação profissional para atuar com a avaliação de imóveis urbanos. Se você é agrônomo, engenheiro da área agrícola, técnico agrícola ou corretor de imóveis, você tem habilitação para participar, para fazer avaliação de imóveis rurais. Isso é seu, ninguém tira isso de você. E as informações erradas que você vê na internet fazem com que você perca a sua oportunidade. Então olha só, a avaliação de imóveis urbanos é do João, é do Joaquim, é da Maria, é da Lúcia. Você, ninguém tira isso de você, não tem jeito de alguém chegar e falar Lúcia, você é engenheiro civil? Maria, você é arquiteto? Tá bom, então eu vou tirar a avaliação de imóveis de você que você não vai mais poder fazer. Isso não. Isso é seu, ninguém tira isso de você. Então o fato de existirem informações erradas na internet faz com que você perca a sua oportunidade de atuar nesse mercado. Então vamos lá. Quarto motivo para eu estar distribuindo, passando esse meu conhecimento para você. Muitas pessoas já chegam para mim com um serviço contratado. Professor, eu sou fulano, engenheiro civil ou arquiteto, e é o seguinte, eu já tenho um trabalho de avaliação de imóveis para fazer. Eu não procurei, isso chegou para mim. Como é que eu faço? Me ajuda. Eu sempre falo, olha, a primeira coisa que você tinha que fazer é declinar desse trabalho. Você não pode fazer se você não sabe. Ah não, mas eu já recebi, vou ter que fazer. Como é que eu faço, professor? Aí é outro caso, tá pessoal, de como que eu resolvi isso. Mas muita gente chega para mim já contratado para fazer um trabalho. Eu às vezes faço uma analogia, eu falo, olha cara, você pegou um trabalho e você está me procurando agora para aprender a fazer. Imagina se você tiver que fazer uma cirurgia neurológica e o médico que você procurar agendar a cirurgia com você para depois aprender a fazer a cirurgia. Você vai ficar seguro, tranquilo? Ah, professor, mas tem que respeitar as proporções. Para mim não, para mim é tudo na mesma proporção. Então se você se predispõe a fazer um trabalho de avaliação de imóveis, se alguém te procura e você aceita, assim, em começo, você tem que saber. Mas muitas pessoas aceitam para depois aprender. Muita, muita gente, muita gente me liga, manda mensagem, faço contato pelas redes sociais. Quinto mercado, tá? Perdão. Quinto motivo para eu estar distribuindo o meu conhecimento para você. Olha só. Eu consigo ampliar a minha área de atuação se eu formar bons peritos avaliadores e fazer parcerias. Então existem muitas empresas que são meus clientes há muitos anos e falam, professor, eu quero que você faça avaliação de imóvel em São Paulo. Eu não estou em São Paulo, eu estou em Belo Horizonte. Mas se eu formo bons peritos em São Paulo e eu sei que essas pessoas foram formadas por mim, elas estão atuando, eu posso usá-las em São Paulo para um trabalho meu. As empresas me procuram, professor, eu tenho imóvel para avaliar em Porto Seguro, na Bahia. Eu tenho alunos em Porto Seguro, que eu sei que fizeram o meu curso e eu sei que se eu der um, chamá-los e fizeram uma parceria, eu consigo atender os meus clientes. Então eu faço parceria com muitos alunos meus. Porto Alegre, o oeste do estado do Paraná, São Paulo, Rio, Brasília, Anápolis, Goiás, Manaus, Amazonas. Eu tenho alunos em todo o Brasil que fizeram parcerias comigo. Então eu ensinando os meus alunos, eu tenho certeza que eles vão ser meus parceiros. Eu aumento o raio de atuação da minha empresa. Só lembrando, na avaliação de imóveis, a vistoria é obrigatória por norma. Então eu sou efetivo se eu atuo num raio em torno de 100, 150 quilômetros de valorizante. Eu vou e faço as vistorias. Mais que isso, eu tenho que fazer parcerias. Eu não posso fazer com qualquer um. Eu tenho que fazer com quem eu sei que conhece. Então se eu te dou aula, se eu te dou um treinamento e você sabe fazer, eu tenho certeza que eu posso te usar como um parceiro meu no futuro. Vamos lá. Sexto motivo do estar distribuindo o meu conhecimento. Tem muito aluno que está trazendo trabalho para mim. Então é o contrário. Então às vezes eu tenho um trabalho que eu tenho que buscar alunos, parceiros em outras cidades. E está acontecendo muito o contrário. Tem aluno meu que está bem formado, se formaram comigo, atuam, sabem fazer muito bem, mas acabam me chamando para parcerias. Por exemplo, tem aluno que logo no começo pega trabalhos muito grandes. Ele dá conta de fazer, ele sabe fazer. Mas ele me chama como parceiro para ter mais segurança. Por exemplo, professor, recebi aqui já um contrato. Tem que avaliar 80 imóveis de uma família, por um inventário. Como é que eu faço, professor? Eu faço parceria com ele. Ele me chama e eu faço parceria. Eu boto alguém do meu escritório, ou até eu mesmo responsável por esse projeto, e a gente faz parceria. O Diego, esse aluno que eu mostrei para você, que mandou uma mensagem, recebendo três nomeações por semana, depois nomeação todo dia. Olha só, o primeiro trabalho dele foi para avaliar o que a gente chama de imóvel atípico. O que é isso? O trabalho dele na justiça, atuando como perito judicial, era para avaliar um imóvel, um hospital, num terreno de 200 mil metros quadrados, no centro de uma cidade. Então, imagina uma cidade, de porte médio para grande, uma área de 20 mil metros quadrados ali, de terreno, perdão, 200 mil metros quadrados de terreno, e nesses 200 mil metros quadrados de terreno, ali, em algum lugar, tem um hospital. Um imóvel totalmente atípico. No meu curso, o Diego aprendeu como fazer a avaliação desse tipo de imóvel. Você faz através do método evolutivo. Só que ele se sentiu seguro. Normalmente, os alunos começam avaliando lotes, casas, apartamentos, salas, lojas. Mas ele começou, o primeiríssimo trabalho dele na justiça foi para avaliar um hospital num terreno de 200 mil metros quadrados. Eu não sei, era construidor do hospital, não me lembro. Eu só lembro 200 mil metros quadrados de terreno, tá? Ele dá conta de fazer, sim. Mas ele quis que eu fizesse uma parceria com ele. E eu fiz. Então, assim, quando eu formo pessoas, essas pessoas também me chamam para fazer parceria. E, claro, eu aumento o meu futuro mesmo. E agora o sétimo e muito importante motivo de porquê que eu estou distribuindo o meu conhecimento. Por quê? Pessoal, eu contei para vocês aqui, quando eu quis atuar com avaliação de imóveis, como foi a minha formação, ela foi muito difícil. Porque os meus professores escondiam muito o jogo. Eles escondiam como que eu avaliava imóveis, passavam muita informação superficial, e escondiam principalmente como que eu atuava nesse mercado. Então, eu quero ensinar tudo para vocês, para realmente quebrar esse pessoal. Para fazer com que vocês atuem plenamente no mercado, e sejam reconhecidos por essas pessoas que querem esconder o jogo. Esse é o sétimo e um dos mais importantes motivos de eu estar passando essa informação para frente. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti